Olá, eu sou Solange Lopes e eu estou na TV Record com o quadro Cidade Mais Ação. Esse quadro tem a intenção, visão e filosofia de levar para você aí de casa entretenimento e conteúdo de valor. E o nosso entrevistado de hoje é o procurador de dourados e chefe do Procon, Antônio Marcos. Bem-vindo! Obrigado Solange, uma satisfação estar aqui com você no programa. Eu que agradeço! Que bom que você conseguiu um tempinho na sua agenda para poder falar com a gente. Nós estamos à disposição. Que bom! Doutor, nós estamos em tempo de pandemia, uma crise mundial que todos já sabem. E eu gostaria de saber se no nosso município nós estamos enfrentando problemas em relação aos comerciantes, empresários de dourados com abuso de preços. Em relação a álcool em gel, máscaras, esse tipo de coisa. Bom Solange, de imediato, quando iniciou, início de abril, quando começou a campanha contra o Covid, houveram várias denúncias no Procon, principalmente com relação a álcool gel, máscaras, luvas e também produtos alimentícios e de limpeza, álcool gel. Então, nós abrimos vários procedimentos nesse período e notificamos os comerciantes. Em alguns casos, o comerciante só estava repassando porque ele já estava comprando a um valor maior. Aí nós notificamos também a distribuidora e assim continuamos os processos. Como que tem ficado a situação das escolas, creches particulares, em relação a preço? Nós sabemos que a maioria está em home office, quase todos estão em home office. E eu gostaria de saber como que o Procon tem se posicionado em relação a isso. Várias pessoas procuraram o Procon, a maioria telefonaram, né? Já pelo problema do Covid, estão evitando de ir pessoalmente. Mas perguntando da situação, como seria. E nós começamos a conversação com as escolas. E ao mesmo tempo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Procon MS em Campo Grande reuniam os interesses com as escolas e com os sindicatos das escolas particulares para tentar um acordo. Como passou quase todo mês de abril sem esse acordo, nós decidimos aqui emitir uma nota técnica. Estabelecendo alguns pontos que a gente gostaria que as escolas praticassem e notificamos todas elas para nos informarem quais os descontos eram dados, de que forma, como seria. E as escolas já começaram a responder, mas ao mesmo tempo saiu o acordo do Procon MS esse Ministério Público com as escolas e várias escolas aqui já se integraram nesse acordo. Então, as criancinhas de até 3, 4 anos, é 25% de desconto e os outros, os demais, 10%. Foi o que eles conseguiram acordado, né? Então, a partir de agora, nós vamos começar a seguir esses estabelecimentos. Só que, no caso da mensalidade, em que o pai tem um desconto por pontualidade, você não pode embutir esse desconto também naquele da pontualidade. Fora o da pontualidade, entendeu? Mas, se tem uns por 5% por pontualidade. E agora, 10% seria um 15%. 15%, tem que colocar junto, né? Muito bem, esclarecedor. Obrigada pela tua presença, mais uma vez. Você tem portas abertas aqui no quadro do Cidade de Vaz. Por isso, nós estamos à disposição. O PROCON tem vários trabalhos para demonstrar. A gente faz muitas pesquisas cotidianamente. E estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. De grande valia para a população. Agradecer aos anunciantes desse programa, que acreditaram no meu trabalho. E um beijo para a Lene, da Milaura e Semi-Jóis, Rancher Stores, Renato, Casa da Capinha, o Everton e a Gi. Agradecer à Rainha dos Cakes também. E a melhor doceria de dourados, viu, gente? Instituto Corpus, que generosamente forneceu esse cenário para nós. Um beijo para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo quadro. Tchau.